Vamos que vamos galera, já deixa o like, vamos para mais uma corrida, próxima temporada, Mercedes ou Aston Martin Deixa o like, vamos largar em terceiro no México, atrás da Mercedes por um décimo Valeu, vamos direto para a corrida, deixa o like galera, se inscreve no canal, estamos chegando a 10 mil inscritos, valeu Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista, por sorte os fiscais conseguiram limpar a tempo e não planejam enviar o safety car agora Aston Martin 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 A pista está liberada, bandeira verde O DRS está sendo ativado nessa volta, você pode usar o DRS quando estiver Aston Martin 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 Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3.9 segundos. Bandeira verde. Algumas informações sobre o Norbis. Ele está com um problema sério no carro. Parece que está abandonando. Certo, venha para os boxes no fim desta volta. Charles está nos boxes. Vai, vai, vamos correr na saída. Sai, sai agora. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Estamos nos aproximando do safety car. Não ultrapasse. Você é o líder. Siga o safety car. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 3.1 segundos. Ele está com pneus médios novos. Está em sexto. No pelotão no setor 3. Não deixe de respeitar a diferença de tempo até que o safety car chegue nos boxes. Acesse seu PMF. Acesse seu PMF. Ok, tudo limpo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. O DRS foi ativado. 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 Esse desempenho dos vencedores de hoje do GP do México foi de dar orgulho. Me diga, Anto, o que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Bom, o gerenciamento dos pneus deve ter sido muito importante nesse resultado. Como sempre, não se trata só da velocidade pura. Trata-se de manter essa corrida de forma consistente no maior trecho de corrida possível. Então, a capacidade de manter bons tempos e ainda usar bem o volante ou para os pneus, foi aí que a corrida foi ganha. A Ferrari ganhou de novo, um desempenho excelente no grande prêmio de hoje. A Ferrari com certeza é uma equipe que sabe o que está fazendo. A Ferrari com certeza é uma equipe que sabe o que está fazendo. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Antony aumenta sua liderança no campeonato. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Antony Davison, em quem você vota? Palmas para Esteban Ocon. Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta. Vamos falar dos construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana. A Ferrari com certeza é uma equipe que está fazendo. A Ferrari com certeza é uma equipe que está fazendo. A Ferrari com certeza é uma equipe que está fazendo. A Ferrari com certeza é uma equipe que está fazendo. Tchau, tchau.